A oportunidade que você esperava chegou em 2016, para você que queria comprar o seu Toyota Etios 0, novinho, então chegou essa oportunidade para você, vem conferir aqui na Toyota Nisei que você vai comprar Etios com taxa 0, entrada de 60% e o saldo em 36 meses, não perca essa oportunidade, então você está esperando o que? Corre aqui para a Toyota Nisei Motors, aqui na BR364, saída para Cuiabá, que você vai comprar o seu Toyota Etios com taxa 0, entrada de 60% e o saldo em 36 meses, é isso mesmo, então venha conhecer o carro que conquistou o Brasil, que conquistou o Jeep Paranaense também, que é claro, o Toyota Etios, lembrando você que toda a linha Nisei você encontra aqui na Nisei Motors, toda a linha Toyota, então, está esperando o que? Quer conhecer a nova Hilux? Nova Hilux você sabe, venha fazer um test drive que você vai se surpreender com o carro tecnológico, porque só uma Hilux pode superar uma Hilux, tem Corolla também com preços imperdíveis e imbatíveis, você sabe, Toyota Nisei Motors, saída para Cuiabá, aqui na BR364, Toyota Nisei, pensando muito mais longe.